Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera, hoje eu vou fazer pra vocês aqui um drible que é uma cavada, cara, pra você poder sair do marcador. Às vezes a marcação tá subindo, você tá sem opção, você precisa sair desse marcador e aí vai acontecer, beleza? Ah, garoto! Então, ó, acompanha até o final pra você pegar a dica aí, falou? Beleza? Beleza? Começa a me seguir aqui, ó, link meu do Instagram, tô sempre postando alguma coisa bacana lá, a gente vai trocando as ideias também via direct, falou? Beleza? Ah, garoto, bora pro vídeo aí, hein? Ah, inscreve no canal aí, hein? Deixa o like, é nóis! Galera, então vamos lá passo a passo, certo? Cara, é uma cavadinha, é um drible simples pra caramba, mas funciona muito, eu faço muito na hora que eu tô jogando. Como funciona? Então aqui, ó, tô no fundo da quadra, né, como se o goleiro tivesse soltado a bola pra mim, ninguém apareceu, a marcação tá subindo e ninguém aparece. Então eu vou dar aquela balançada aqui, certo? Procurando espaço, procurando alguém pra mim poder jogar e nisso o marcador tá diminuindo. E na hora que esse marcador diminui, se eu ficar balançando desse jeito, às vezes ele vai te dar o bote, né? E aí na hora que ele for te dar o bote, você levanta, dá uma cavada, toca com a outra perna e sai. Então seria basicamente isso, entendeu? Pra você tá fazendo. Então você vai dar aquela balançada, né? Estigar o marcador a vir mesmo em você com vontade. E aí você pode armar que vai dar um chute, na hora que ele armar, pra te dar o corte, pra chegar, te dar o bote no caso, né? Você dá essa cavada nele, ó. Então puxa, cava, dá o autocoto à perna e sai. Então, ó, o Enzo, chega aí Enzo, vamos fazer um exemplo aqui. Quer ver, pessoal? Olha aqui, ó. Então imagina que o Enzo tá marcando, certo? Então tá, 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 balançada, trago pra cá. Aí ele veio, tocavo, dou o corte e vou embora. Entendeu? A maioria das vezes, quando você puxa essa bola pra trás, o marcador tá caminhando pra frente. Então, às vezes ele não tá esperando que você dá uma cavada rápida, né? Pro lado, pra você sair. Então, esse driblezinho, essa cavadinha, funciona muito, cara, tá bom? Então, são dois passos simples pra caramba, que é a puxada e uma cavada. E aí você pode simplesmente, na hora que puxar e cavar, tocar com o mesmo pé ou com o pé esquerdo pra frente e seguir a jogada. Lembrando que é importante você dar aquela balançada, instigar o marcador a vir realmente em você, beleza? Beleza? Então, se liga no exemplo aí, hein? Vamos fazer uns exemplos aqui agora. É nóis, vamos lá! E aí É nóis, vamos lá! É nóis, vamos lá! É nóis, vamos lá! O canal Matheus Palinha, valeu Brunão, valeu Enzo, brigadão pra vocês terem vindo. Galera, tá vendo? É muito simples de fazer o drible. Basta você prestar bastante atenção nesse bote do adversário, nessa diminuição de espaço pra você saber o momento certo de executar esse drible aí, beleza? Fechou? Então, fica com Deus aí e não pare de acompanhar o canal, porque nós estamos bombando aí. Se Deus quiser, não vamos chegar a um milhão, hein? Tá longe, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. É nóis! Fica com Deus! Fui!